Minha rua tem memória, quero lhe apresentar, você precisa conhecer Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Nós ouviremos neste momento as palavras do senhor Antônio Barros Doutor Zanivaldo Barbosa de Souza, Doutor Anelise Rondim, senhoras e senhores O objetivo desta solenidade é prestar uma homenagem ao cidadão surubinense Doutor Zanivaldo Barbosa de Souza, pela sua recente posse na Academia Pernambucana de Letras Conquistando o título de imortal que bem o merece Aqui a sociedade de surubim, muito bem representada Veio num gesto espontâneo com a sua presença Afirmar ao doutor Zanivaldo, médico escritor e a toda a sua família O quanto ele é admirado, não só pelo papel importante de médico Durante tantas décadas em nosso município Mas também como escritor de vários livros editados De grande importância, tendo como cenário o homem nordestino Em tempo Eu me acho, nessa oportunidade Na obrigação de justificar a ausência de um membro importante Da comissão organizadora deste evento É o doutor Newton da Mota Silveira Que por motivo de força maior Teve necessidade de viajar Para o Recife Foi um dos mentores dessa solenidade É justo Mencionar nessa oportunidade Então, vamos dar andamento nos trabalhos Minha rua tem memória Quero lhe apresentar, você precisa conhecer Minha rua, minha história Aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua, minha história